... Obrigado. O outro é, é a colega, o doutor e o outro é, se eu tiver um Woods e o outro é e eu tenho um e eu tenho um e eu tenho uma ordem, uma ordem de aula. E aí eu vou ficar falando doônio sobre isso e você tem um e eu também percebo que eu o senhor tivesse um e tal que ia te dar um unconcerno e do outro. Se nós conversamos aqui, eu fiz grandes terminamente, essa vai a hora, a hora de ficar com fogo, e todo o som vai vir, vai sempre mais vindo. A hora que eu fico na casa, a gente mora aqui, então sempre na mente, sobre o mundo, então... eu já fiz um cara que tudo é grande, mas eu não fiz como é que o carro tava aqui, por exemplo, no município a gente fez uma eleição da rua, quando eu não fiz um cara, então a gente falou... A gente vai ganhar o valor, a gente quer saber o prazo do grupo para a gente tomar aula. A empresa, o prazo da empresa é em abril. Em abril você empresta a aula. A empresa, não é só a obra, a obra, a obra, a obra. E também o que vai ser assinado a gente vai falar. E também a empresa, o que aconteceu a gente pede o mesmo que a empresa, o que aconteceu a gente tinha. Porque a empresa, a gente não foi dito. A empresa, a empresa, a empresa. Hoje tem um ano que vai chegar em um ano de 2021. E também, sessenta, pode ser o mesmo ano de 2021. E ser a empresa. No ano de 2021, o que conseguiu, no ano de 2021, o que conseguiu, no ano de 2021, nos Estados Unidos, o segundo é um professor, o professor, o professor, o professor, o professor, o professor, Na época, no Rio de Janeiro, ele é um dos que os amores estão fãs do Brasil. Quando o Brasil trouxe o Brasil, ele tem que ficar com um dos que o Brasil. Não, o Brasil, 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 Eu acho que sério, como a gente fica em casa, eu acho que não sei se eu fizer uma configuração Então, o que é que é que os senhores têm uma coisa no nascimento da bolsa, o que é que a gente tem a fazer com que eles têm a fazer. Então, o que é que é que a gente tem que falar com o que é que é que a gente tem a fazer. Isso aí é que a gente tem que falar com o prefeito, mas o que é que é que a gente 10, 15 mil euros e 20 mil euros. É um ano como um dos últimos 1 mil euros que eu tenho na sua casa, o que é saída do Brasil, a sua casa é na sua casa. e depois Adriana Zanotto está pend �ávando o Brasil 11 e depois o mundo está na c minder igual a uma diaphragm em 21web agora por exemplo que o mundo está peeled é uma coisa que estáopod 05 antes de uns, você é o grande a gente não sabe o que é 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 o que é. A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos!